Esse, 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 esse é o Dois Pé do Dede Na treta do Tiago Na treta do Tiago Vamos se juntar Na treta do Tiago Aponta pra espiranha Na treta do Tiago Que rolou a cachorra Toca, busoca, 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 busoca Na treta do Tiago Aponta pra, aponta, aponta na boca Na treta do Tiago 重要 de dizer Toca, busoca, 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 busoca Na treta do Tiago Parecendo, parecendo, parecendo no palco Na treta do Tiago Me e o Z, que tu você gosta Soca, buçoca, 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 Revisão Na, na, treta do Tiago Na, na, treta do Tiago Na, na, treta do Tiago Na, 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 treta do Tiago Peço, te roulo, a cachorra Na trepa do Tiago Na trepa do Tiago Eu vi a você que você gosta Soca, busoca, busoca Parecendo, parecendo, parecendo no palco Vica com a... Broca, Broca Legenda por Sônia Ruberti